Jennifer Scucci tinha 8 anos quando foi sequestrada enquanto dormia no seu quarto. Após um crime bárbaro, ela foi deixada para morrer em um campo nos arredores da cidade de Dixon, no Texas. Olá pessoal, eu sou a Giovanna e esse é o canal Caixa de Pandora. Esse caso é uma indicação de um inscrito aqui do canal. E só um recadinho, quando eu comecei a pesquisar esse caso, eu pensei se de fato eu traria ele aqui porque eu achei ele muito pesado. Foi um crime bastante bárbaro que aconteceu com uma criança. Mas o que era para ser um caso trágico, acabou se transformando em uma história de superação na vida dela. Por isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. A Jennifer tinha 8 anos na época dos fatos e ela morava com a sua mãe em um apartamento na cidade de Dixon, no Texas. Elas moravam sozinhas nesse apartamento bem pequenininho e cada uma tinha o seu quarto. Mas geralmente a Jennifer pedia para dormir com a sua mãe porque ela tinha muito medo do escuro. E sua mãe deixava sempre ela dormir junto, nunca tinha problema. No verão de 1990, a Jennifer tinha acabado de terminar a segunda série. Ela fala que ela adorava a sua vida nessa época porque ela gostava muito de ir para a escola, ela gostava de aprender coisas novas, de ver os seus amigos. E a vida com a sua mãe também era uma vida bastante tranquila. Elas viviam ali sozinhas, mas uma tinha a outra e isso era o suficiente para elas. E a Jennifer toda noite, como eu falei, pedia para dormir na cama da sua mãe por medo do escuro. Mas na madrugada do dia 10 de agosto de 1990, por volta das 2 da manhã, ela estava dormindo na cama da sua mãe, como de costume. Mas naquela noite ela estava se mexendo bastante, então a mãe da Jennifer pediu para ela ir dormir no quarto dela. Porque a mãe dela teria que acordar cedo no dia seguinte e não estava conseguindo dormir com a Jennifer se mexendo tanto na cama. A Jennifer então foi para a cama dela sem nenhum problema, para dormir sozinha. E lá no quarto ela pegou alguns livros para ela ler até ela conseguir dormir e ficou com seu abajur ligado até conseguir pegar no sono. Porque como eu falei, ela tinha muito medo do escuro, então ela decidiu ficar se distraindo até ela conseguir dormir. Era para ser uma noite comum, uma madrugada comum de sono. Quando ela acordou, ela já estava no colo de um homem desconhecido que estava correndo, segurando ela no colo. Ela imediatamente começou a gritar e o homem cobriu a boca dela e também o nariz para impedir que ela fizesse qualquer barulho. Esse homem colocou a Jennifer dentro do carro, sentada no colo dele e fugiu com a menina. Ele dizia para a Jennifer que era para ela ficar calma, porque ele era um policial disfarçado. Mas ela sabia que era mentira e que tinha algo errado acontecendo. E a Jennifer logo se deu conta que o que ela tinha aprendido na escola sobre crianças serem sequestradas para não se aproximar de pessoas desconhecidas e nem de falar com o estranho tinha acontecido com ela. Ela percebeu que tinha sido sequestrada enquanto dormia em seu quarto. O sequestrador então parou o carro no estacionamento do colégio onde a Jennifer estudava e falou que quando a lua mudasse de cor, a mãe dela ia chegar no estacionamento para buscar ela. Ela então ficou aguardando os faróis do carro da sua mãe entrarem naquele estacionamento, mas isso nunca aconteceu. E aí ele falou para ela, bom, parece que sua mãe não vem. Ele então ligou o carro e dirigiu por uma estrada de terra sem saída, que ficava alguns quarteirões de distância da escola. Enquanto isso, a Jennifer, que era uma menina bastante inteligente e comunicativa, começou a encher esse homem de perguntas. Ela perguntou qual era o nome dele e ele falou que se chamava Dennis. Ela perguntou se realmente ele era policial e onde estava a arma dele. Ele falou que estava no banco de trás do carro e ela chegou a olhar para ver se encontrava a arma. A estrada onde ele levou a Jennifer era cercada de matos e ele então pegou a menina, colocou uma faca em seu pescoço e levou ela para o meio do mato. Lá ele iniciou toda a crueldade. Ele apertou e tentou quebrar o pescoço dela e por isso ela acabou desmaiando. Ele abusou dela enquanto ela estava desacordada e cortou a sua garganta. Ele pensou que ela não estava mais viva, então ele a pegou pelos tornozelos e nesse momento ela acordou. Quando ela acordou, ela estava sendo arrastada pelo tornozelo para o meio do matagal. Ele deixou ela em cima de um formigueiro. Ele largou ela lá, pegou seu carro e foi embora. Mas o que ele não sabia é que Jennifer, mesmo com a garganta cortada, estava viva e estava acordada, presenciando quase tudo que ele tinha feito com ela. Mas ela, que era uma menina muito inteligente, percebeu que a única forma dela sair viva disso era fingir que estava morta. As formigas, de certa forma, mantiveram a Jennifer acordada, porque cada vez que ela era picada, ela acordava com susto. E a única coisa que ela conseguiu fazer foi encontrar forças para colocar a mão no seu pescoço. Ela então percebeu que tinha muito sangue. Com as horas se passando, ela começou a escutar barulhos de crianças correndo e brincando e também de carros passando. Mesmo com muitas crianças perto dela brincando, ela não conseguia pedir ajuda. E aí, quando o dia amanheceu, a mãe da Jennifer foi até o quarto da filha para acordar ela e lá ela encontrou apenas uma cama vazia e a janela do quarto aberta. A janela do quarto da sua filha dava para a entrada do apartamento, onde ficava a garagem do prédio. Então a janela ficava bem de frente para a entrada do apartamento. E naquela manhã, a janela estava completamente aberta e a Jennifer tinha desaparecido. Imediatamente, a Elaine acionou a polícia e as buscas pela Jennifer começaram. Para a polícia, nunca existiu dúvida de que era um caso de sequestro e não um caso de fuga. O departamento de polícia da cidade de Dixon recebeu essa denúncia e na época era um departamento bem pequenininho e o detetive Ralph Garcia foi acionado para cuidar desse caso. Ele conta que ficou ele e mais três policiais procurando a Jennifer pela cidade. Quatro policiais era muito pouco para conseguir fazer a busca por todos os matagais da cidade, então quem se colocava à disposição para ajudar, ele aceitava a ajuda. Até que no final do dia, eles receberam o telefonema de alguns pais que moravam na cidade, dizendo que seus filhos tinham encontrado o corpo de uma menina enquanto eles brincavam em um campo grande e aberto, com bastante grama. O local ficava um pouco afastado, quase que fora da cidade. As crianças, enquanto brincavam ali naquele campo, eles tropeçaram no corpo da Jennifer e então avisaram os pais deles, que imediatamente entraram em contato com a polícia. Então a polícia foi imediatamente para aquele campo e chegando lá, o estado dela era muito grave. A Jennifer estava com a garganta cortada de orelha a orelha, com bastante sangue e com o corpo coberto de picadas de formigas. Foi chamado o helicóptero do resgate para levar ela até o hospital e o detetive Ralph conta que achava que ela não ia conseguir sobreviver por conta do estado em que ela foi encontrada. Ele achava então que o caso viraria um caso de assassinato. Chegando no hospital, ela estava bem pálida por causa da quantidade de sangue que ela tinha perdido. Ela estava com as costas arranhadas e ela não conseguia falar porque sua garganta tinha sido cortada. E é dito que os médicos e os enfermeiros que atenderam a Jennifer ficaram muito assustados com a situação dela. Eles não conseguiam acreditar que algo tão horrível tinha acontecido com uma criança de apenas 8 anos de idade. E quando ela chegou no hospital, ela ainda estava acordada. Ela passou por uma cirurgia e eles conseguiram salvar a vida dela. É dito que por um milagre, o corte feito em sua garganta não tinha atingido nenhuma artéria vital e por isso ela tinha conseguido sobreviver. E aí é dito que quando a Jennifer acordou da cirurgia, ela se tornou uma criança um pouco difícil de lidar. É dito que ela tentou chutar o médico que tentou chegar perto dela para ver como ela estava porque ela estava com medo de que qualquer homem chegasse perto dela. Ela também não confiava nos policiais homens porque o criminoso tinha falado que ele era um policial disfarçado. Então ela não estava ainda assimilando muito bem as coisas. Ela era só uma criança. Então a Jennifer não sabia em quem ela podia confiar. Ela não sabia quem tinha feito aquilo com ela. Mas toda a equipe médica, o policial que ficou o tempo todo na porta do quarto do hospital e também a sua mãe conseguiram tranquilizar a menina dizendo que agora ela estava em boas mãos e que tudo ia ficar bem. Após a cirurgia, ela ainda não conseguia falar, mas tudo que os policiais queriam era extrair o máximo de informações possíveis sobre o homem que tinha feito aquilo nela. E ela era a única que poderia falar. Eles queriam prender o homem que tinha feito aquilo o quanto antes porque agora a cidade que era segura e tinha crianças brincando na rua o tempo inteiro estava em perigo com um cara louco à solta. Mas como a Jennifer não podia falar, ela começou a escrever bilhetes que ela entregava para sua mãe e sua mãe entregava para a polícia com todos os detalhes que ela se lembrava sobre o seu sequestrador. E ela conseguiu escrever tudo o que tinha acontecido. Ela escreveu que naquela madrugada ela já acordou nos braços daquele homem e ela também descreveu o carro dele, as cores de dentro e de fora do carro. Ela também descreveu os amassados que tinha na lataria e o fato de ter latas de cerveja dentro do carro e até mesmo a marca do cigarro que ele fumava ela se lembrava. Ela também se lembrou dele dizer que o nome dele era Dennis e que ele tinha uma marca no rosto, como se fosse uma cicatriz. Quatro dias depois que ela estava naquele hospital um desenhista forense foi até lá montar um retrato falado do sequestrador. O desenhista deu um livro para ela, onde tinha vários tipos de rosto, cabelo, bigode para ela ir apontando para as imagens, para cada coisa que parecia com o sequestrador. Então ela ia apontando para cabelo, para rosto, para algum nariz que tinha naquele livro que parecia com o rosto do sequestrador. Até o desenhista conseguir desenhar o rosto do sequestrador. É falado que foi tudo muito rápido, o desenho completo foi feito em uma hora de conversa com a Jennifer e ela aprovou o desenho no final. A enfermeira que estava cuidando da Jennifer, chamada Sharon, disse que chorou muito quando viu aquela menininha de apenas oito anos, toda machucada, ajudando a polícia a pegar seu sequestrador, apenas quatro dias depois que tudo tinha acontecido. Ela disse que a Jennifer era a menina mais corajosa que ela já tinha conhecido, porque a Jennifer tinha que ficar se lembrando e revivendo todo aquele trauma que ela tinha sofrido para conseguir ajudar a pegar aquele criminoso. E ela sabia que ela tinha que fazer isso antes que ele fizesse mal a outra pessoa. Então a Jennifer era uma criança muito inteligente. Com apenas oito anos de idade, ela entendia que a cidade agora estava em perigo e por isso ela se esforçou muito para ajudar a polícia. Com o retrato falado do criminoso pronto, o caso começou a ser muito veiculado na mídia, em busca daquele homem. Mas as investigações não avançaram muito. A única coisa que eles tinham de evidência, além de toda a lembrança da Jennifer, eram algumas peças de roupa da menina e do criminoso que tinham ficado na cena do crime. Enquanto isso, aos poucos, a Jennifer foi se recuperando no hospital, sua voz foi voltando de pouco, depois dela se esforçar muito para conseguir falar, e ela voltou para a escola depois de alguns dias, voltou também para a casa dela, para tentar retomar sua vida de forma normal. É dito que o fato dela conseguir falar novamente foi praticamente um milagre, porque os médicos não tinham a certeza se um dia ela poderia voltar a se comunicar, a ter voz, porque durante o ataque suas cordas vocais tinham sido repartidas ao meio. Mas mesmo assim, seu corpo foi se regenerando e ela conseguiu voltar a falar. No ano seguinte, em 1991, ela foi para a terceira série, e até então a polícia não tinha qualquer pista para chegar até o criminoso. É dito que ninguém estava lidando muito bem com o fato desse cara ainda estar solto e poder fazer tudo aquilo com outra criança na cidade, e depois do crime é dito que ficavam sempre policiais na escola onde a Jennifer estudava para tentar proteger a menina, com medo do homem voltar e tentar terminar o que ele tinha começado. E obviamente a Jennifer, que ainda era uma criança e tinha passado por todo aquele ataque, todo aquele trauma, agora estava muito traumatizada. Ela já tinha medo do escuro antes disso tudo acontecer, mas agora as coisas tinham piorado. Ela não conseguia mais ficar sozinha e muito menos dormir sozinha. Ela não conseguia se sentir segura dentro da sua própria casa. Ela achava que a qualquer momento o seu sequestrador poderia voltar e matar ela ali. E durante muito tempo ela teve aversão aos homens, porque para ela qualquer homem da cidade poderia ter feito aquilo com ela. Ela não sabia quem era o criminoso, o seu sequestrador. Então até os vizinhos para ela eram suspeitos. E com o tempo, as poucas pistas que a polícia tinha foram se esfriando. Cada vez menos, eles tinham testemunhas para auxiliar no caso, e foi ficando cada vez mais distante a possibilidade de capturar o criminoso. Então se passaram 10 anos. A Jennifer se formou no ensino médio e foi para a faculdade. Ela arrumou nessa época o emprego de bibliotecária em uma biblioteca pública, e finalmente parecia que ela tinha superado todo aquele trauma. Ela estava bastante feliz nessa época. Então se passaram 15 anos desde o ataque, e ela começou a namorar um homem chamado Jonathan. Então sua vida foi seguindo, mas ela não desistia de levar o seu criminoso para a cadeia. E então se passaram 18 anos do crime. E até então o criminoso não tinha sido encontrado. Nessa altura, a Jennifer já não acreditava muito que aquele homem fosse ser encontrado um dia. Ela falou que parecia que eles sempre voltavam a estar casero. E foi ficando cada vez mais difícil para a Jennifer e para os membros da família dela lidar com aquela investigação que não tinha fim nunca. Então chegou um ponto que nem a Jennifer e nem a sua família não queriam mais falar sobre o caso, não queriam mais falar sobre esse assunto. Ela não queria mais ficar se lembrando daquela madrugada e revivendo tudo aquilo várias e várias vezes. Até que ela recebeu o telefonema do detetive Tim Crome, dizendo que ele iria assumir o caso e que queria se encontrar com ela para uma conversa. O detetive estava bem animado para solucionar o caso, mas em contrapartida a Jennifer já não aguentava mais de reviver tudo aquilo. 18 anos tinham passado e o criminoso ainda estava solto, então para ela era uma situação muito difícil. Mas mesmo assim ela sentou para conversar com esse detetive, mas tudo que ela conseguiu fazer foi chorar muito. O detetive então disse para ela ficar tranquila porque ele não ia descansar enquanto não encontrasse aquele homem. Ela falou que aquela frase que o detetive falou para ela mudou a sua vida, porque ela sentiu que finalmente ela tinha encontrado um detetive tão dedicado a chegar na conclusão do caso quanto ela. Então após a conversa, o detetive Tim entrou em contato com o FBI e o agente Richard Hennison passou a auxiliar o detetive Tim no caso. Nessa altura, 18 anos depois do crime, a tecnologia dos exames de DNA tinham avançado bastante, então eles escolheram quatro provas do caso para submeter a um exame de DNA. Eles mandaram a camiseta da Jennifer deixada na cena do crime, sua roupa íntima, a camiseta do criminoso e a cueca dele. Eles então enviaram esses quatro itens para um laboratório do FBI que fazia exame de DNA, mas eles sabiam que o caso deles não seria tratado como prioridade naquele laboratório, porque era um caso que estava parado há 18 anos. O laboratório com certeza ia dar prioridade para testes de casos mais recentes, e foi isso que aconteceu, o resultado demorou mais de um ano para sair. Até que 19 anos depois do crime, o agente Richard recebeu uma ligação às duas e meia da manhã. A ligação era do laboratório de DNA e eles tinham encontrado correspondência com o DNA de um criminoso que tinha sido condenado em 1997 pelo sequestro e abuso de uma mulher que ele tinha conhecido em um bar, numa cidade chamada Hot Springs, no Arkansas. Para quem não sabe, nos Estados Unidos tem um banco de dados com o DNA de todos os condenados e foi através desse registro que eles compararam o DNA encontrado nas roupas que estavam na cena do crime. Então eles encontraram compatibilidade com o DNA de Dennis Bredford. O detetive Tim e o agente Richard contam que esse momento foi muito emocionante, porque depois de 19 anos do crime, eles finalmente tinham o nome do criminoso. E a Jennifer, na época do crime, ela tinha escrito em um dos seus bilhetes dizendo que o nome do homem que tinha sequestrado ela era Dennis. Então a polícia sempre teve esse nome em mãos durante todo esse tempo e agora tinha comprovado que, de fato, esse era o nome do cara. Eles ficaram impressionados com o fato da Jennifer ter sido uma menina tão inteligente e precisa nas suas anotações sobre o crime. Isso quando ela tinha apenas 8 anos de idade e mesmo após todo o trauma que ela viveu. A polícia, junto com o FBI, também pegou uma foto da carteira de motorista do Dennis, que ele tinha tirado alguns meses após o ataque a Jennifer e compararam com o retrato falado que a Jennifer tinha descrito na época do crime e era muito parecido. Então não tinha mais qualquer dúvidas que eles tinham encontrado o criminoso. Na época que o resultado do DNA veio à tona, o Dennis estava solto novamente e vivendo em uma cidade chamada North Little Rock, no Arkansas. A polícia, com essas provas e mãos, conseguiu um mandato de prisão contra ele. Eles então foram para essa cidade e passaram todas as informações para a polícia local. Eles fizeram então uma espécie de blitz nas ruas da cidade e lá eles conseguiram prender o Dennis. Tudo isso depois de 19 anos do crime contra a Jennifer. A Jennifer conta que quando ligaram para ela falando que o Dennis tinha sido preso foi o momento mais incrível da vida dela. É dito que quando eles encontraram esse criminoso para um primeiro interrogatório, eles se surpreenderam em como ele parecia um cara comum. Ele não parecia um criminoso, ele era um homem completamente comum. Ele vivia naquela cidade com a sua esposa e com três enteados que já eram adultos e ele trabalhava como soldador. O interesse da polícia naquele interrogatório era conseguir a confissão do crime para não precisar submeter o Dennis a um júri popular e correr o risco dele ser absolvido do caso. Mas tudo o que ele respondia para a polícia sobre o caso era vocês fizeram bem suas lições de casa e que não queria falar nada sobre a Jennifer. Então, depois de horas de um interrogatório extremamente exaustivo, o Dennis resolveu começar a falar a verdade. Ele falou que não tinha um único dia que ele não pensasse em Jennifer e que ele tinha feito tudo aquilo porque ele era um doente completamente perturbado. Ele contou que não sabia por que tinha parado no estacionamento do prédio da Jennifer naquela noite, mas ele parou lá naquela fatídica noite e viu a janela aberta com a luz acesa. Ele então viu a Jennifer dormindo, pegou ela pela janela e colocou no seu carro. E o restante a gente já sabe o que aconteceu. Ele disse que não sabia por que ele tinha feito aquilo e que ele era igual um animal selvagem naquela época. Ele disse para a polícia que após atacar a Jennifer, ele tentou se matar com a espingarda do seu pai. Mas no momento de puxar o gatilho, ele desistiu e o tiro acabou pegando no telhado da casa. E uma coisa bizarra é que nessa ocasião, ele foi encaminhado para a ala psiquiátrica do hospital em que a Jennifer também estava. Após a prisão do Dennis em uma coletiva de imprensa, a Jennifer apareceu dizendo que ela não era uma vítima, mas sim uma vitoriosa. Ela conta que nessa ocasião, o detetive Tim e o agente Richard abraçaram ela e disse no seu ouvido nós dissemos que pegaríamos e para ela aquele momento foi o mais importante da vida dela. Ela então começou a se preparar para o julgamento do Dennis e lá eles pediriam por prisão perpétua e finalmente ela iria enfrentar cara a cara o seu sequestrador. A justiça deixou ela escolher o dia do julgamento e ela escolheu o dia 10 de agosto, exatamente a data que completaria 20 anos desde o seu ataque. Então seria como se ela estivesse finalmente encerrando aquele ciclo da sua vida. Ela disse que passou a noite acordada antes do julgamento, escrevendo tudo aquilo que ela queria falar no tribunal na cara do Dennis. Ela fala que ela escreveu tudo o que ficou guardado durante aqueles 20 anos para falar na cara do seu sequestrador. Enquanto isso, o Dennis estava na prisão aguardando o julgamento, porém naquela noite, um dia antes do julgamento acontecer, o Dennis se matou na sua cela. Aquilo foi um baque para a Jennifer, foi muito frustrante, porque inclusive ela tinha pedido para os policiais tomarem cuidado para ele não se matar, para que ela pudesse enfrentar ele no tribunal. Só assim ele pagaria pelo que ele tinha feito com ela e então ela conseguiria encerrar aquele ciclo. Ela disse que quando ficou sabendo que ele tinha se matado, foi como se todo aquele trabalho que ela tinha feito durante anos fosse arrancado dela. Então para finalmente fechar o seu ciclo, depois que ele foi enterrado, a Jennifer foi até seu túmulo e leu tudo o que ela tinha anotado para falar no tribunal. Abre aspas. Dennis Bradford. Esperei 19 anos, 2 meses e 3 dias para descobrir seu sobrenome e você ser pego. Você escolheu a garotinha errada de 8 anos para tentar matar, porque por 19 anos eu pensei em você todos os dias e ajudei na sua busca. Em meu coração eu sabia que você estava vivo, na prisão ou vivendo alguma mentira. E agora eu sei que valeu a pena ouvir meu coração todos esses anos e nunca desistir de te encontrar. Eu tinha razão. Fecha aspas. Ela falou que quando terminou de ler essa carta, uma formiga picou sua perna, igual no dia em que ela foi atacada 20 anos atrás. E para ela, que ele tinha sido um sinal de Deus de que Dennis tinha ouvido tudo o que ela tinha falado. E que aquele ciclo finalmente estava encerrado. A Jennifer se casou com Jonathan e teve dois filhos e atualmente é defensora de outros sobreviventes de crimes violentos. Ela faz muitas palestras e conta também sua história de superação. Ela até hoje tem contato com o detetive Tim e com a gente Richard e também com a enfermeira Sharon, que a ajudaram no capítulo mais sombrio da sua vida. Bom pessoal, então esse é o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no meu canal. Espero muito que vocês tenham ficado comigo até agora. Deixe um comentário aqui falando o que você achou do caso de hoje. E até o próximo caso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho